Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, minha missão aqui é tentar cumprir alguns desses desafios sugeridos, alguns desafios diários, eu preciso terminar aqui a minha, tá bem difícil, cara, uma das minhas missões aqui, meus desafios semanais, é destruir um avião em pleno voo, cara, é muito difícil isso daqui, não é simples não, não, eu sei que vocês sabem que nada é simples, mas esse tá difícil, pá, caraca, como assim, cara? Vou tentar ir ali depois do vilarejo, via do varejo, vilarejo, via do varejo, vou tentar pegar um avião ali naquele lugar ali, ó, ó, mas cara, tá muito difícil abater um avião em pleno voo, tá muito difícil, agora a missão diz se pode ser tripulado ou não, porque eu poderia fazer o seguinte também, deixar ele voando, ah, não sei se vai funcionar, né, eu deixo ele, eu destruo ele bem, ele bastante, boto ele pra voar, caio no morro e atiro nele, será que vai funcionar? É, é uma boa, né, é uma boa, né, eu posso tentar isso também, é uma gambiarra do caciba, mas tudo bem, acho que eu vou tentar isso e eu não conseguir, ah, eu posso fazer isso, ó, com isso aqui eu saio, é uma boa, né, será que vai funcionar? Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar essa gambiarra aqui, filha da mãe que eu acabei de bolar, pera aí, olha a ideia Que do avião? Pronto, vamos ver se vai Vamos colocar ele pra voar, pera aí Aqui, botei... Ai, tá voando, tá voando Destruir em pleno ar Aê, funcionou Eu só queria isso, na verdade Como que eu iria imaginar Que eu iria conseguir fazer essa treta Filha da mãe, então pera aí Muito bom Ah, mas eu consegui O importante é que eu concluí A minha sétima semana Em pleno voo Agora vamos aqui Coloque uma fogueira aconchegante Ou uma plataforma de lançamento Não sei o que é Vascula entre uma escotilha misteriosa Uma gigante de pedra E uma carroceria precária Cara, gigante de pedra Eu acho que ia até ser onde está essa coisa Está por aqui Tem alguém ali Tem alguém ali Tem gente ali Porque eu já sei Não sei porque eu vi alguém correndo ali Não é que eu já sei Que eu já... Ah, meu Deus, não sei o bichão Não Eu já sei porque... Vou atirando Não é do meu time Porque meu time já foi pro saco Mas galera Valeu só por essa gambiarra do cacete aí Que eu fiz Toma, foi isso Toma aqui uma paradinha Show Vou pegar esse quino de volta Vou pegar esse quino de volta Vou pegar esse quino de volta Opa Vai fora, cara Eu vou partir Não quero nem papo contigo Deixa eu pegar isso daqui Cara, eu lembro que tinha uma... Uma estátua gigante Pera Puts Eu acho que eu destruí o avião O cara caiu aqui Mas era pra cá, cara A estátua gigante Não era? Nem gastei Eu acho que tinha uma estátua gigante Sim Deixa eu tentar me lembrar Eu acho que tinha não Eu sei que tinha uma estátua gigante Lembrando que você vai escolher Eu tô longe disso aqui, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Tipo, ali a estátua gigante Ali, ó Eu sabia que tinha Eu vou pra cá Eu vou pra cá Pera aí Tem que chegar antes de... De fechar o círculo maldito aqui Maledito Mas é um ou outro Ou qualquer um dos... Ou tem que ser os dois Os três Os quatro Sei lá Vasculhar quer dizer o que? O que quer dizer exatamente vasculhar? Aqui, ó Não, trocar não, cacete Vasculhar uma pedra gigante O que será que quer dizer isso, cara? Uma gigante de pedra O que seria vasculhar uma gigante de pedra? Acho que não é isso, não Pô, mas é isso, ó Deixa eu ver Não, esse já foi É isso aqui, ó Vasculhe entre uma escotilha misteriosa Uma gigante de pedra Uma gigante de pedra É isso aqui, ué Vasculhe, vasculhe, vasculhe Tô vasculhando, pô Será que tem que pegar uma batalha nossa essa aqui? Pera aí Não é impossível Deixa eu sair fora Vamos sair fora Tá vindo aqui Tá vindo aqui a parada Vamos sair fora Eu tô Não tô tão longe não Vasculho uma gigante Cara, é ali mesmo A gigante de pedra é ali Não tem outra Ou será que tem outra? Não é possível Não tem outra gigante de pedra Vasculho uma gigante de pedra Bom, mas eu consegui completar Vocês viram aqui O importante desse vídeo Foi o 7-1 que eu fiz Do caraca Ver o bichinho voando E pô, pô, pô Foi o jeito mais fácil Porque na guerrilha Eu não ia conseguir não Na guerrilha minha Não tava difícil Gigante de pedra Só pode ser aquela ali Será que tem outra gigante de pedra? Deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí Ele fala uma outra parada Escotilha misteriosa Uma carroceria precária Carroceria Eu tenho que fazer um voo Eu vou ter que fazer um voo Pra poder descobrir Onde estão essas bagaças Sacou? Não, vamos pro outro lado mesmo Gigante de pedra Carroceria precária Escotilha misteriosa E anão sinistro Tudo isso daí Será que tem outra estátua de pedra? Agora eu não tô lembrando Só se for novo Eu não passei ainda Eu não vi Mas de avião a gente descobre De avião a gente vem baixinho E vem só pra Descobrindo aqui Cara, eu acho que gigante de pedra Eu não vou conseguir achar outra não Acho que aquela ali É aquela ali mesmo Vamos pegar aqui umas madeiras Galera, meu canal Tá meio morto aqui Mas se você encontrou Não esquece de se inscrever Não esquece de dar aquela moral pra gente aí Se inscreve aí Eu sei que Eu não sou bom nesses jogos assim Eu não sou pro player Eu não sou pro player Galera Eu não sou pro player Mas dá pra dar um entretenimento razoável Não dá não? Mais ou menos Eu ruim Sou meio ruim Eu sei Eu sei Eu vou melhorar Eu acho que não foi uma boa dessa Deixa eu sair fora Acho que foi uma péssima dessa aqui que eu fiz Uma péssima ideia mesmo Deixa os malditos pra lá Deixa eu abaixar aqui Também o meu negocinho aqui Acho que foi uma péssima ideia eu ter atirado aqui nos bichos Eles estão vindo ainda Falta só alguns desses Só alguns Só 40 Pouco Dá pra ficar matando alguns daqui Mas só que eu tenho que sair fora Porque tá acabando Tá chegando a tempestade Vai, vai Bebe aí meu filho Bebe aí Tá chegando a tempestade Encontrar ninguém por aqui O negócio que eu tô num jogo que é de esquadrão Eu tô sozinho aí Realmente é muito difícil Eita Sai fora Sai fora, sai fora Sai fora Eu sempre jogo um jogo de esquadrão Porque eu acho que é mais fácil você acertar a galera Mas o problema é o seguinte Quando você fica assim sozinho Nesse jeito aqui Ferrou né Porque você não tem ninguém Meu time já morreu geral E agora E agora E agora você chora Só chora Não vai fazer mais nada Só chora E tenta se esconder aqui O máximo possível Da galera Não ficar na vista Tem 18 vivos ainda Deixa eu ver pra onde que eu vou Eu vou pra cá mesmo Tem 18 vivos ainda O lance aqui com esse negócio aqui Os caras se distraem mais Por causa dos Porque tem essas missões aí Missões de inverno Vamos dizer assim Esse é o nome da missão Pera aí Desafio de tempestade do gelo Pô Falta 49 Dos brutos do gelo Não tem nenhum Que falte pouco Tudo falta um montão Destrua uma estilha de gelo Em diferentes partidos Ah Estilha aquela parada ali Tudo bem Faltam 6 ainda Faltam 6 Cara É muita coisa Então tá Eu já sei o que eu vou fazer A próxima eu vou pegar Ah Mas é uma em cada partida Então não tem nem muito o que fazer Não tem jeito Só que ao mesmo tempo Eu também não tenho munição pra isso Ah Precisa que ele dá munição Mas daqui eu vou perder meu tempo Porque ele tá dentro do negócio Não Vou perder meu tempo Vou sair fora Vou sair fora Deixa eu sair fora Dane-se ele pra lá Vamos entrar aqui Odeio entrar aqui Mas vamos entrar aqui Então Dane-se Vamos entrar Vamos entrar No meio da fog Tomando a fog Tá sumindo a fog já A fog é bom pra você escolher Pô É bom Deixa eu dar um bisu aqui Aqui o problema Tem que ser Sempre ficar de olho Se tem alguém vindo Nas suas costas Esse que é o grande lance Acho que não A galera já vazou Toma Ficou de sacanagemzinha Comigo Putirila Morri Mas show A Bermas cumpriu uma missão O cadáver escondeu ele Viu pelos olhos dele Sinistro né Ele se escondeu na sombra Pô Ia pegar minhas paradinhas aqui E eu destruir uma estila de gelo Ah bom Beleza É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Foi bom Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui